o salve salve galerinha é garotinho CRT aqui mais um vídeo para o canal e a peça aí para você e que tá chegando aí no canal aí caindo de paraquedas já deixa aquele likezão maroto se inscreve no canal e se não for inscrito então bora lá galerinha é galerinha esse vídeo aqui galeria aqui é aqui no pequeno pequena a box aquele dos fãs choice né young star né vamos aqui tentando em busca aqui do do Donnarum e o delete né eu vou dar dois giros aqui para tentar aqui ver se eu consigo pegar e os jogadores esses dois jogadores aí beleza então vou deixar aquele pequeno aí para vocês verem aquele videozinho beleza na verdade o vídeo eu já gravei galera o vídeo já tá gravado você entendeu só vou colocar ele aqui agora para vocês ver aí eu tirando aí os brabo dos brabo né em busca dos melhores do dos garotinhos que eu queria né então vou tá deixando aí o vídeo para vocês ver acompanhar aí para ver se eu tirei ou não os jogadores que eu queria lembrando são dois vídeos do narumi e delete os dois que mais me interessaram então é isso aí fortalece aí naquele vídeo daquele like são maroto então Bora lá o vídeo e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal